Amizade 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 Na vitória, sempre na derrota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar, a amizade é tudo É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão, maior valor não há É feito em vão É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão Que maior valor não há É feito em vão Pra todos os amigos, pra todos os irmãos Amizade é tudo! Amizade é tudo Amizade é tudo Obrigado.